A maioria dos brasileiros vive com mil reais, impressionante. Vive, mano. 1.200, 1.800. Caralho, tem um amigo meu que ganha 900 por mês, velho. Caralho, 900, mano. Como você mantém as coisas? Faço uns bicos e tal, mas tiro 1.200 no final do mês. É, galera, não tem muita noção que esse bagulho é muito pouco. É muito pouco, mano. É muito pouco mesmo. E a elite paga com dó ainda, tá ligado? Tipo, quanto mais de elite você trabalha, com os caras mais de elite, menos você ganha, velho. É mais fácil você ganhar com o tiozinho aqui da padaria mais do que trabalhar com... Ô, Fede, e o povo brasileiro, eu não sei se você percebe isso assim, mas o pessoal é muito... O brasileiro é muito afável, mano. Porque assim, os caras vão fazer assim... É difícil o pessoal reclamar de salário, assim. O pessoal reclama de outros bagulhos assim, mano, que é mais carinho, tipo, não tem um plano de saúde, não tem uns bagulhos assim, tá ligado? Mas é só no extremo. Ó, eu sempre fiz muita palestra. Eu parei de falar de assunto disso na palestra, porque, mano, eu arrumava treta com o pessoal, mano. Eu falava, meu, o seu patrão, o cara põe uma caminha de solteiro lá e tal. Dá licença, eu não concordo. O meu patrão me trata que nem gente, eu durmo lá às vezes e tal, tal. Aí eu, nossa, eu não acredito. Tipo, eu frito batata de três horas porque eu quero, pra servir ele. Aí eu, caralho. Tipo, a mulher descreve um trabalho escravo, tá ligado? Análogo à escravidão mesmo. E ela tá me defendendo e arrumando treta comigo. Aí eu parei de falar disso. Parei, mano. Eu acho legal os comunistas falando... Vou voltar a falar dos comunistas. O legal é os comunistas falando, não, mas toda a classe trabalhadora... Mas vai falar isso na palestra aqui. Você apanha, mano, porque os caras protegem o patrão, velho. É, então, mas eu acho que a galera... Não a maioria, né? A galera acha que não saca até... Muitos comunistas acham que não sacam o que move a galera, acho, né? É, é. Eu lembro que nessa empresa que eu trabalhava, os caras fizeram uma pesquisa e o salário era o quinto, mano. Era a quinta reclamação da galera. Sim. A galera era muito mais carente, mano, de coisas muito simples assim, Fé. Tipo assim, mano, o dono da empresa passar na segunda-feira e, mãe, tira a onda lá. Se o Corinthians ganhou ou não, tá ligado? É, é. O pessoal é carente disso, mano. Tipo assim, ele não quer ser tratado como um lixo, assim, porque o dono da empresa tratava o pessoal igual um lixo, mano. Não falava um bom dia, falava boa tarde, atrasava o salário, trocava de carro, não falava nada, aparecia com o puto de um carrão lá, assim. E o pessoal ficava bravo com isso, não era com o salário, não, assim. O cara veio aí, nem o Corinthians ganhou, ele nem comemorou com nós. Você sabe que eu fui uma vez aqui, mano, é surreal isso aí que você fez eu lembrar. Eu fui num churrasco de uma empresa que me chamou, vai lá, tal, os funcionários vão adorar, te ver e pá, pá, pá. E eu fui, aí eu tava conversando com o funcionário, todo mundo, uma festa, churrascão. E eu falei, caramba, patrão, que gente boa, hein, mano? Tô com uns 80 funcionários, todo mundo comendo, bebendo. O cara falou, é, cada um só deu 60 reais, mano. Aí eu, caralho, tipo assim, sério? Você tá ligado? O cara fez isso, os caras pagavam, velho. Aí eu, é sério? Você deu 60 reais? É, deu 60. Era 80, mas quem for da produção tem desconto, paga assim. Caralho, 80? O cara vai ganhar dinheiro com aquela festa, tá ligado? Tipo, eram umas fraldinhas, umas carninhas, velho. Pô, eram umas coisas bestas, né, velho? É, assim, vamos falar, a real, assim, pro patrão... Porra, velho. Tem pra caralho, é dinheiro de pinga, velho. E o cara cobrando dos caras, velho. Tá ligado? Aí eu falei, cara, 80 funcionários, 60 contas, ah, ganhou dinheiro. Porque tem cara que nem come carne de lei. É, tá ligado? Tipo, ganhou dinheiro. Aí o cara abriu outro negócio paralelo. 2.200 de lucro naquela festa, não tem mais, velho. Filha da puta, né, velho? Um lucro exorbitante na empresa, e o cara não tem a moral de dar uma... E os bagulho bestas, comida, mano. Esse bagulho que eu vim em dinheiro da mãe, comida, velho. Tipo, assim, velho, eu trabalho numa empresa, assim, de automação. Mano, que o cara, assim, eu juro pro CFRs, eram 14 funcionários. Os caras fizeram o cálculo lá que se ele colocasse um restaurante. É, do lado, assim mesmo. Era na Piraporinha, essa empresa, tem até hoje lá. É, pra entregar marmitex todo dia, de segunda a sexta, dava 2 mil e pouco, mano. Reais por mês. Merreca. Mano, nota da empresa lá de faturamento, 300 mil. 400 mil, mano. Cara, comida, bicho. Cara, não dá. Tá, cara, o cara não consegue entender que, mano, adiantar o lado do cara não chegar em casa e precisar fazer uma marmita, o cara não consegue entender isso, mano. O cara não dá, cara. Eu trombei um ex-patrão meu no condomínio da Cátia aqui. Fui no condomínio da Cátia e esse cara passou. E aí me veio, me deu um gatilho, tá ligado? E ele me olhou, sabe quando o cara me conhece, mas não sabe de onde? Não lembro, né? Mas eu sei de onde ele era. Eu sei que eu trabalhava 12 horas pra ele, 12 horas, mano. Era 9 horas normal e 3 horas, hora extra, mas não podia bater o cartão. Ele deixava, ele fazia a gente bater 7 da noite e a gente trabalhava até as 10, tá ligado? E depois como é que controlava? Não pagava. Não pagava? Não, ele falava, gente, tem que ficar porque eu não consigo manter a empresa. Quer um cappuccino? Quer um... Faz dois cappuccinos pra nós, por favor. Aí quando eu vi esse cara lá, me deu um gatilho, eu falei, onde esse cara veio parar, mano? Tá ligado? É aqui, mano, no condomínio, mano. E o cara, caralho, tá aqui na casa perto do meu parceiro. E aí ele me cumprimentou assim, eu falei, ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. Eu fiz até um conto sobre isso. Os ricos também morrem, tem um conto sobre isso. Mas lá eu trabalhava 12 horas por dia, mano. E tinha que bater o cartão antes, tá ligado? E era perto da sua casa? Era perto da minha casa. Até quando a minha casa destelhou tudo, que molhou meus de bi, minha mãe foi lá me procurar. Lembra, mãe? Minha mãe tá aqui também. Aí minha mãe foi lá, me chamou, seu quarto acabou de estelhar, molhou tudo, seu de bi. Aí eu pedi pra ele, ele, mas vai lá correndo. Eu na chuva, correndo, tudo molhado, meus livros, minhas coisas. Era o que o trampo? Era uma metalúrgica, mano. Eu lixava a peça. Ficava lixando peça pra poder eles pendurarem e pôr numa pintura fosfatizada a pó. Então pintava peça de carro, essas coisas. Mas você falou que era perto, é perto quanto? Porque o pessoal também acha, mano, o trampo há 40 minutos da minha casa, é perto. Não é perto não, né? Não, um quilômetro e pouco. Pra um boy é longe, mas pra nós é.